Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer uma comparação de Prime que é esse Prime Fuse aqui da Ruby Rose um antiguinho da marca e esse novo Fuse Mood aí eu vou fazer metade Fuse e a outra metade Fuse Mood e vou deixar pra vocês aí agora a apresentação e a textura dos produtos pra vocês verem Ruby Rose Prep Mais Prime perfeito para sua preparação de pele pois ajuda a cobrir imperfeições auxilia na redução da aparência dos poros e linhas finas controle de brilho tem 29 ml nesse eu paguei R$ 15,90 vou mostrar pra vocês a textura desse daqui da Fuse quando aperta assim é bem grossinho isso aí olha é um cremezinho bem aerado olha, ele vai sumindo na pele Prime Fuse Mood Ruby Rose o novo Prime da marca o Prime Fuse Mood forma um filme leve e imperceptível sobre a pele garantindo uma melhor fixação da maquiagem e deixando a veludada hidratada o efeito Soft Focus disfarça linhas de expressão poros e imperfeição da pele contém vitamina E ácido hialurônico e proteína de arroz nesse eu paguei R$ 19,90 e tem 30 ml pra vocês o Fuse Mood a textura dele ora, já é um cremezinho levinho agora eu vou aplicar com vocês no rosto metade Fuse metade Fuse Mood o Prime lado a lado pra gente comparar começar pelo Fuse dar uma agitadinha aqui eu não passo muito o Prime não é um pouquinho consistente, né aí eu vou aplicar aqui na testa misturinha areiada com sensação gostosa olha, ele já tira o brilho da pele, olha olha gente, agora eu vou vim com esse Fuse Mood aqui que é um novo que tá prometendo bastante coisa, né e esse daqui em comparação do outro tem vitamina E ácido hialurônico e proteína de arroz o outro já não tem esse olha, o cremezinho deixa eu ficar logo na testa porque já tem muito ele é um cremezinho leve fluídinho aqui na testa gente, eu passei um pouquinho de mais vou dar uma esperada para o produto dar uma secada gente, o que eu percebi é que esse Fuse aqui, ó ele secou mais rápido e deixou minha pele mate olha, mais sequinha já esse daqui o novo da linha Fuse Mood deixou minha pele não brilhosa, né mas deixou minha pele mais hidratada parece que eu passei um creme hidratante nela entendeu eu vou testando mas pra mim que minha pele é oleosa eu ainda vou nesse daqui mas vou testar esse daqui então, esse lado Fuse esse lado Fuse Mood gente, esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreve no canal ative o sininho de notificações tá bom beijos tchau